Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Cultural e hoje a gente tem aqui a banda Bueno. Dá só uma olhada. Uma expressão, Galdéria, deu o nome à banda Bueno. Os guris de Santa Maria não estão preocupados em classificar o estilo em rock, samba, pop ou punk, e sim em fazer música boa. O projeto, que começou no final de 2013, está conquistando cada vez mais fãs. E no mês de novembro, o grupo se prepara para lançar o primeiro LP da banda. É isso aí, além dos músicos, está aqui com a gente a Luísa, que vai interagir com vocês no Facebook, né? Como é que manda uma pergunta? É isso aí, quem quiser participar, enviando a pergunta, curtindo ou comentando, é só entrar na página da TV, facebook.com.br, TV Unifra. E vocês podem interagir conosco. Lembrando também que toda semana tem sorteio para ingresso ao teatro ou para o cinema, então fica de olho lá que sempre tem alguma promoção. Aqui é a banda Bueno, vou pedir para vocês se apresentarem, para quem está nos assistindo. Meu nome é Raul, o meu amigo aqui do meu lado, colorado, que é o Vinícius. Eu canto e toco guitarra, o Vinícius toca guitarra, toca escaleta e toca teclado. O João Isis toca guitarra. Ali do lado, o Thiago Tindade toca bateria. E lá no canto de lá, o Matheus Rossi, que toca baixa. Isso aí, vocês são uma banda nova, né? Começaram ano passado. É, assim, a primeira vez que nós conversamos, assim, foi o ano passado, mas a gente começou a se ver como banda em maio desse ano, abril desse ano. Então, a banda, a formação é do ano passado, mas a banda em si é desse ano. Mas a gente disse que é do ano passado porque a gente se conheceu o ano passado, né? Mas vocês já se conheciam antes de... conhecido da rua, de complementar? É, mas é, assim, ó. É, o Thiago, baterista, e o João e eu somos de Uruguaiana, lá da fronteira. E o Raul é do Pansiretã e o Matheus é de Santa Maria. É assim, eu não sei como é que se juntou nós, mas nunca ninguém entende como é que se juntam as bandas, né? Nós também somos assim. Mas eu conheci o Matheus, de outros grupos que nós tínhamos montado, e aí o Viní prestou vestibular para a música. E aí, num dia, lá no Itaimbé, lá, nós se conheciamos, né? É que o Roça também faz música. É, porque ele também, o Matheus também faz música, e aí os dois... Todos vocês já tocavam antes de se conhecer? Sim, sim, sim. Eu morei em São Paulo, toquei quatro anos lá. Ah, é, o Viní tem uma longa história da música. O João também, o João também. Conta pra gente um pouco da sua trajetória dentro da música, assim. Eu comecei lá em Uruguaiana, nos Casarão da Vida e tal. E aí, tive uma banda que a gente teve a oportunidade de ir lá pra São Paulo. E lá, lutamos como banda independente lá e, infelizmente, acabou. E aí, eu acabei vindo pra Santa Maria fazer vestibular, que eu gosto muito de música, né? Vamos ir fazendo outra coisa sem ser isso. E aí, acabei conhecendo essa galera aqui e estamos fazendo esse som aí, muito louco. É, e tu que já teve essa experiência em São Paulo e aqui, como é que tá o cenário da música? Pro estilo de vocês, que não é bem definido, né? Pois é. Ah, o cenário, assim... Lá é mais difícil? É difícil falar, não. Hoje em dia, as bandas têm muita dificuldade de aparecer, né? Digamos que, na minha opinião, tem... A música comercial, hoje em dia, não é mais assim, tipo, que a gente toca, o que as bandas oferecem. Tá mais em outros estilos, né? Vocês sabem, não precisa nem falar. Mas, eu acho que a gente toca mais por prazer, assim, sabe? E se reconhecimento vier, que seja válido, que seja bom. Mas, o que a gente quer fazer é música boa, né? E vocês vieram de onde, cada um com o seu projeto? Eu tocava umas coisas que não tinham nada a ver com o que a gente toca hoje, assim, absolutamente nada a ver. Eu sempre fui muito fã do Pergeno, do Ed Vedder. E até, às vezes, eu até parei de cantar igual a ele, né? Porque, pá, não tem por que cantar igual um cara lá. E aí, eu comecei a me dedicar. Eu fazia as músicas, eu cantava a unha, em vez de cantar a Ed Vedder, sabe? Mas, eu adorava. Eu sempre fui de raiz grungeira, assim, da pesadeira, de metal, de coisa paloeira. Aí, hoje, eu tô mais leve, assim, escuto. É bem diferente da tua raiz. Mas, é que, claro, mas, é que, claro. Escuta cantando velô, escuta cantando velô, cara. É que eu sou bem eclético, assim, dentro da... Como eu posso dizer assim? Todos somos, quase. É, todos aqui são bem ecléticos, aqui. Eu e o Matheus, que se conhecemos mais tempo na banda, a gente ouve desde Slayer, lá, com os... Até... Até Caetano Veloso, Ildonomi, Tom Jovim, deixa eu ver o que mais aqui, até. Os baianos. É, rola de tudo, rola de tudo. E nós temos um indie na banda, que é o Thiago, que é que gosta de Strokes, Artic Monk, essas coisas, né? E tem um hardeirão, assim, que é o Jota, que escuta Cream, escuta Eric Clash. É, o Jimi Hendrix, é o guitareiro da banda, assim. É, cara, eu acho que, na real, é essa fusão, assim, de vários influências que fez a Bueno ser o que ela é, só que... E o Vini é da música brazuca, assim, da música independente, até por ele ter morado em São Paulo, é da música brazuca, assim, independente, assim. É. Silvaz, eu até... Ele me apresentou muitas bandas, acabei gostando e hoje eu sou mais ou menos também da vibe dele, de escutar. Banda, assim, que ninguém conhece, assim, banda que surgiu, assim, de prêmios lá da MTV, na época que MTV ainda existia. Música brasileira, não é? É, isso. É que demora pra chegar, né? Querendo ou não, aqui no Rio Grande do Sul, assim. É, Silvaz, a procura da lei, né? É, demora pra chegar. Eu percebi lá em São Paulo até que, tipo, as bandas surgem lá um ano, dois anos lá e depois acabam aparecendo aqui, entendeu? É que aqui não tem cena, né, velho? A cena musical independente, assim, é São Paulo. E é isso que tá. A gente diz isso, né, sobre a cena independente santamariense, mas ela tá mudando, sabe? Porque tá surgindo bandas novas muito massa e a galera tá se ajudando aqui em Santa Maria, sabe? É, é verdade. Um apresenta a banda pro amigo, entendeu? Por exemplo, tem aqui em Santa Maria, tem várias bandas boas, tem Aguentando Mo Groove, tem a Carro de Passeio, tem a Lug, que tocou com nós antes na concha. Ó, a gente tá se formando um movimento. Tem muito massa de rap. A cena santamariense... Tá crescendo. Ela cresceu muito esse ano, assim, exatamente esse ano. E tem outras bandas também que lançaram EP, fizeram baita gravação. A Speech, a Human Play também, que aí já é de metal. Bom, a cena santamariense tá bem variada. Tá desde um rock mais leve, que nem o nosso, até uma grooveira, que nem a Guantanamo. Até Celtic Punk, que é a Lug, tem muita coisa aqui, sabe? Mas não existia. Começou a crescer agora e a galera tá um conhecendo o outro, sabe? Eu conheci várias agora com a Bueira. A gente conheceu várias, várias galera aí de Santa Maria que toca, faz música massa. E acabei gostando também. E a galera agora aqui tá começando a gravar. É. Porque a Nocet, né? A Nocet gravava. Mas gravava meio assim, meio ruinsão, assim, agora... Gravar música autoral. Isso, gravar música autoral. E começar a gravar porque as pessoas vão começar... Não adianta, né? Existir a cena se não tem nada na internet, não tem nada pra pessoa ouvir, né? Ajuda também a divulgar o trabalho. Ajuda. E tem várias bandas aí em Santa Maria que já lançou muito material. O Speech já lançou material. Porque agora tem condições, né? Hoje já tá mais barato, tá mais acessível pra bandas independentes gravar a música. E na época da Nost, lá nos 80, não tinha como, né? E vocês hoje já estão gravando as produções individuais, né? A gente faz tudo em casa, né? No quarto do João. Ah, em casa mesmo. A gente produz em casa e tudo. A gente pode ver como é que é fácil... É, mas tem que ter um conhecimento básico, assim, bem... Básico não, um pouquinho profundo, mas a gente masteriza e mix em São Paulo também, que é outra diferença, entendeu? A gente tem um amigo lá, que é o Marinho, que faz um preço massa pra nós. E a gente consegue fazer um material bem feito com pouco recurso. É, mas o importante é que a gente consegue fazer tudo com o que a gente tem em mãos ali, né, cara? Até porque aqui em Santa Maria, pra gravar também não é barato, sabe? Tem produtor aqui bom... Ah, nunca é barato, né? É, nunca é barato. Tem produtor bom aqui que grava, mas aí já também já cobra um preço até que já não é da nossa alçada também. Aí a gente tem que se reproduzir pra nós conseguir bancar. A Buena até então era um projeto, né? A gente não falou, ah, vamos ser uma banda, vamos chegar aí e meter... Não, a gente falou, vamos começar. Tipo, eu e o João, vamos fazer umas músicas próprias e tal. E conheci eles, aí começou a formar. Aí a gente falou, ah, vamos gravar com o que dá, entendeu? Não vamos ser louco aí, pegar 10 mil, cada um vai, pega o dinheiro da ONU e não tem... E pra gravar um puta CD e, tipo, ninguém até conhece, sabe? Vamos trabalhando aos pouquinhos aí, de grão em grão, a galinha chupada. Então pro pessoal que tá em casa e não conhece ainda o som de vocês, toque uma música pra encerrar esse bloco. Uhum. Então vamos tocar na sábado. É, essa daqui a gente fez um clipe, né? A gente gravou um clipe ali na FSM. Com meu quadro lá de São Paulo, que era da minha banda, que a gente tocava lá. E aí ele gravou, ele gravou de graça pra nós o clipe, ele manja de edição. E, bah, o clipe ficou muito, ficou muito bom o clipe. Até pelos recursos que nós tínhamos, nós não tínhamos dinheiro. Não tinha câmera. Não tinha câmera, não tinha leite pra câmera, não tinha nada. E a gente conseguiu emprestado tudo. Arrumamos um amigo que sabia editar e sabia gravar o clipe. E o clipe ficou pra nós, assim, porque nós tínhamos de recurso. Ficou 10, né? Ficou maravilhoso. A gente se sentiu, assim, bem de gravar aquele clipe e saiu um baita trampo, assim. E aí, essa música aí é desse clipe aí. E o nome da música é Sábado. Vamos lá. Eu vou te procurar, vou tentar te entender. Mas quero lhe dizer que eu insisto em saber. Por que você me vê como um cara tão legal? Outras caras que eu vejo são melhores do que o meu quintal. E agora você vê que pra mim é tão difícil entender que tudo isso é tão bom pra você. O mundo é tão bom assim As coisas acontecem de uma forma tão ideal Simples como o céu Quando chega as nuvens pra trazer a chuva Em um sábado de verão Você apareceu e agora estou tão feio Eu vou continuar a me perguntar Em qual ocasião você gostou tanto de mim O que eu lhe mostrei De que forma eu agir O que é tão diferente Doutros caras dessa cidade Tudo é tão bom assim As coisas acontecem de uma forma tão irreal Simples como o céu Quando chega as nuvens pra trazer a chuva Tem um sábado de verão Você apareceu e agora estou tão feliz Ei, 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 ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore. Sonho. Esperança. Realização. O Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. É o Lady Snowblood, é um lançamento da Versace Home Video. E esse filme era muito esperado pelos fãs de cinema japonês e também pelos fãs de cinema de artes marciais. Para ter uma ideia da importância do Lady Snowblood, ele inspirou o Kill Bill. Então, assim, não só na trama, dentro do roteiro, como também na construção da fotografia. A famosa cena do Kill Bill, do duelo da Lucy Liu com a Alma Turman, saiu daqui do Lady Snowblood. Toda a questão da vingança, de uma mulher numa trajetória de vingança, é mostrada, veio do Lady Snowblood, que é um dos filmes preferidos do Tarantino. Mas eu acho que a grande diferença, não estou querendo menosprezar o Kill Bill, mas eu gosto mais do Lady Snowblood, porque a questão da vingança no filme é muito mais explorada, a questão mais da vingança sentimental de uma mãe que passa o sentimento de vingança para a própria filha, para vingar quem maltratou ela. A história é muito legal, começa numa prisão, é um filme de mulheres que começa numa prisão. A mãe, da Lady Snowblood, acaba de ganhar uma filha e planta nela, isso é uma coisa da simbologia do Japão, o desejo de vingança, porque ela foi estuprada. E essa filha nasceu dessa questão de que ela sempre quis se vingar dos seus estupradores e resolve dentro da cadeia engravidar só para ter alguém que vingue ela, já que ela está muito doente e não pode exercer essa vingança, ela própria. E o que eu acho mais legal é que o filme é inspirado nos quadrinhos, nos mangás, do Kazuo Koiki, que é o mesmo cara que escreveu O Lobo Solitário, que foi muito famoso aqui no Brasil, passou no cinema e também em formato de série de TV. E os mangás estão aí até hoje, todo mundo, quem gosta de mangá, costuma sempre citar O Lobo Solitário como uma grande referência, principalmente nesse sentido de mangá de samurai. Na minha opinião, é um dos melhores que tem. E é o mesmo autor do Lady Snowblood. E eu acho que o grande trunfo desse filme é que ele consegue lembrar o mangá em que ele foi inspirado sem deixar de ser um filme autoral. Eu acho que tu vê os traços, tu percebe o traço, inclusive tem cenas em que há desenhos do próprio Kazuo Koiki dentro do filme para contar a história, mas nos momentos em que é filme, movie action, assim, tu nota uma autoria. A atriz que faz a Lady Snowblood, que é, vou só conferir, a Meiko Kaji, ela era cantora no Japão, ela fez muito sucesso com filmes de exploitation, os famosos filmes de exploitation, que tinha muito sexo, muita nudez, muita violência, mas a carreira dela, acho que o grande marco da carreira dela é o Lady Snowblood, justamente porque é o personagem com mais conteúdo que ela interpretou dentro dessa saga de filmes ali dos anos 60 e 70 no Japão. Então, o Lady Snowblood é uma boa pedida para quem gosta de Kill Bill, para quem acha que Kill Bill é super original, porque, na verdade, está tudo aqui e em outros filmes que o Tarantino assistiu, e principalmente para quem gosta de fotografia, não só a fotografia no cinema japonês, mas mundial, porque a fotografia, apesar de ser um filme dos anos 70 japonês, é muito pop, muito atual, assim, é daquela geração dos filmes, não só do Tarantino, o V. Zanderson, essas coisas, todos esses diretores, tem tudo a ver com Lady Snowblood. Então, para quem gosta ou para quem quer começar a se inserir nesse mundo, Lady Snowblood é uma ótima pedida. E nós voltamos a conversar com a banda Bueno, que antes, no primeiro bloco, eles estavam contando que cada um tem uma origem, né? Cada um veio de um estilo musical, cada um ouve uma banda diferente. E como que vocês acham que isso ajudou vocês a formar o estilo da banda? Ajudou na maneira que a gente faz um monte de coisa diferente. Por exemplo, a banda tem vários tipos de música, e às vezes a gente não encaixa, por exemplo, num estilo, por isso que a gente diz assim, Ah, nós vamos ter, sei lá, nós temos umas 12, 10 músicas, assim, entre as que estão sendo feitas, que nós já fizemos. E, bah, tem músicas, assim, que é mais pegada, outras que é mais leve, como essa que a gente tocou. É, a gente não consegue se definir em algo, né? Porque cada um faz uma coisa, assim, cada um coloca um elemento diferente. O Matheus, por exemplo, quando ele cria, ele cria de uma maneira totalmente diferente da minha, num modo de pensar, assim, que eu coloco um acorde, já coloco uma letra, aí eu já canto aquela letra, já imagino toda a música, como é que vai ser a voz, e deixo só em acorde. Ele já pensa em todos os arranjos, já pensa mais no baixo, como é que vai ser a dinâmica da música. E aí, às vezes, as nossas músicas saem mais espontâneas, às vezes saem mais trabalhadas, às vezes saem mais puxando para uma, sei lá, para uma música índia, assim, norte-americana, às vezes já puxa para uma música mais brasileira mesmo, até por influência de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de tudo mais. Mas eu acho que nada que a gente escute acaba, assim, influenciando tanto, sabe? A gente pensa, como cada um tem toda a sua... gosta de várias músicas, a gente não consegue, ah, eu gosto mais disso e vou fazer uma música assim. Às vezes o Rossi ou eu, sei lá, a gente faz uma música MPB e quando vem essa música já está reggae, sabe? Aí a gente mudou, né? A questão, assim, é do ritmo das coisas, é a gente que decide. Acho que qualquer música a gente pode transformar em qualquer estilo. A gente não se... A real é não se prender na vontade de fazer uma coisa, assim, né? Claro, tem bandas que sempre... Tem várias bandas, assim, que sempre fizeram ao longo da carreira o mesmo tipo de música e fizeram sucesso e são baitas bandas, tipo a ACDC, né? Mas aí já é a ideia deles, é isso, sabe? Eles sempre proporcionaram aquilo pro público e o público sempre gostou e quer sempre aquilo, sabe? Ficaria até estranho, né? Se eles lançassem um CD agora diferente. Totalmente diferente, sabe? Mas a ideia nossa é já começar desde o início não se prender a um estilo, assim, se sair uma música bem mais, sei lá, mais MPB que sai, se sair uma música mais voltada, assim, vai muito da... Pra rock garajeiro, vai sair. Vai muito do nosso humor do momento ali também, né, cara? De como que a música toca na gente, assim, como que a gente aceita ela. Vai do que sair, assim, do ensaio, de como é que for, né? Todos vocês ajudam a compor, né? É, você tem o que eu ia falar, acho que... Até o Thiago tem, o baterista tem música também, o Thiago está no EP aí. Acho que esse lance, assim, de cada um ter uma influência que torna tudo legal, tipo, o Raul chegou com uma ideia, apresenta ideia pra gente e cada um tem uma... pensa diferente sobre a ideia do Raul, né? É. Ah, eu já tive músicas que... A sábado, a sábado, né? A sábado, mas a principal é a sosa, né? E a Luís assistiu um show, de vocês, né? Na concha acústica. Não, mas depois de mais. Nós tocamos ontem lá. E daí dá pra ver a diferença agora com o violão ali. Imagina que tenha tido bateria, né? Tinha bateria. Tinha guitarra também. Tinha três guitarra. Tava mais rechada que ia tocar aqui nas maias. Os barulhentos. Que importância vocês vêm, assim, de ter esses espaços, né? Porque ali era o público chegar e assistir os vários shows que tiveram. Então, pra vocês, qual a importância de ter esse tipo de manifestação cultural, de intervenção cultural? Ah, pra nós é importantíssimo não só pro artista poder apresentar a sua proposta de trabalho, apresentar suas músicas, aquilo que a gente quer apresentar pra galera, mas também porque pra ter uma movimentação cultural em Santa Maria, sabe? Porque às vezes a cena musical em Santa Maria, essa cena independente de Santa Maria, só não é fortalecida. Não tem espaço. Porque a prefeitura não abre espaço. E às vezes nas casas de show, assim, tem que pagar 20 reais pra entrar, pra ver uma banda... A Secretaria de Cultura não dá bola pra galera. E aí, bem como ele disse, aí quando a galera quer se divertir, às vezes tem que pagar 30, 20 pila pra assistir um show. Tem, às vezes, a boate do DCE, que às vezes abre espaço, né? Pra galera também, pra tocar. Mas é difícil até pros empresários, né, cara? Só um autoral, assim, só um autoral pra conseguir mostrar o teu trabalho, aquilo que tu tá fazendo. E a galera vê, esses espaços são importantíssimos, né? Que reúne a galera, fica uma... Fica aquele... Ontem foi incrível, assim. Mas tá se abrindo, tá se abrindo espaço. Tá se abrindo, tá se abrindo. O Boteco do Rosário é um já, né? O Boteco abre bastante espaço. Toda semana lá tem... Sem fazer propaganda. Mostra autística, é. É, sem fazer propaganda, mas merece, né? Por causa que é difícil ter lugar pra nós tocar, assim. Porque... É porque é extremamente difícil por causa disso, né, cara? Os empresários precisam de uma certa segurança, né? Quando vão pôr uma banda autoral ali que a galera não conhece, então... Santa Maria até hoje, não sei... Na minha cabeça, vive de tributo, né? Tem muita boa na tributo. Cultura do tributo, né? Eu ia perguntar isso pra vocês. Como é que vocês sentem a questão de disseminar a música autoral de vocês? É mais difícil do que tocar cover encher um lugar com... Ah, por exemplo, encher um lugar... Eu já toquei mil tributo na minha vida. Ah, tributo é massa por... Assim, todo lugar que tu vai pra tocar um tributo, a galera vai... Bah, vai animar muito, assim. Anima muito. Mas tu tá animando pela música dos outros, né? Tu tá... Há umas expressões aí pra dizer o que é tocar tributo. Esse é o horário pra mim, então. É, eu não vou falar, mas... Ah, o tributo, ele... Ele é legal, mas... Tenho certeza que ninguém aí que toca tributo em Santa Maria quer passar a vida inteira tocando tributo, assim como qualquer artista, qualquer músico. Não quer passar a vida inteira tocando tributo. Quer fazer música sua, quer tocar música sua e quer mostrar pra galera que... O seu som, né? Mas, claro, eu não tô dizendo que fazer tributo é ruim, não. Tomara que continue aí os tributos, a galera vale. É bom mesmo, porque normalmente os tributos aqui de Santa Maria é de banda massa, é Stroke, é Tic Monk, é Super Jam, é o Prince of the Tony Age, Barão Vermelho. Mas, é legal o tributo ao mesmo tempo que... É chato. Ao mesmo tempo ele cria essa cultura, né, cara? É, tudo. Tirar 20 músicas de uma banda lá no canal. É que as pessoas querem ver as bandas que as músicas já conhecem. É, isso, quer ver bandas de música que já conhecem. Fazer as pessoas... Gostar daquilo que é novo, que é difícil. Mas é sempre se lembrar essas bandas que hoje tem tributo, desculpa, já tocaram música nova na época deles e conseguiram adentrar nas cenas com músicas suas, né? E é isso que a gente quer também. Tem que ser um pouco cara de pau, eu acho, cara. Não ter medo de mostrar a música. Eu sempre toquei música autoral, assim, nunca... Desde que comecei a tocar, eu sempre quis fazer as minhas paradas, que eu acho que... Tem lugar, né? A gente recebe tanta coisa mastigada pela mídia, assim, que nem todos gostam, então, vai... Sinto a minha vontade de fazer e faço. O esquema é que tem que meter a cara mesmo, sem medo, assim, de má aceitação ou não. Vai lá e faço. Tomara, então, que a gente ajude a divulgar um pouquinho mais o trabalho de vocês. E vamos ouvir mais uma música deles. Vamos, então. Bom, essa música aqui é... A letra já diz mais ou menos como é que, às vezes, é a vida do... Porque o estudante que mora em Camobi, porque quem faz faculdade ali na FSM, o estudante que mora em Camobi não passa dificuldade mesmo daquele que mora aqui no centro, sabe? Que é ter aula sete e meia, tem que sair às seis daqui, enfrentar um faixa nova, uma faixa velha... Lotado! Lotado! Aquela ideia em dois quilômetros de agarrafamento, aí a gente mais ou menos quer dizer isso aqui. É uma vida de universitário. Que não mora com os pais. É, que não mora com os pais. Se chama agonia, vamos lá, de agonia. Espera aí. Chego em casa Todo dia Tem louça na pia É pra me matar Roupa suja Meia furada Que chulé Cueca larga Não dá pé Que agonia Quero férias Vou viajar pra praia Ver os amigos relaxarem E tomar uma gelada Vou fugir Quero sumir do mapa Esquecer os problemas Que o dia nos dá de graça Levanto cedo Antes de o sol reiar Pegar o busão E desligar A minha cachola Mesmo assim Eu gosto muito de viver Ter um amor pra se perder Ao longo da vida Quero férias Vou viajar Vou viajar Vou viajar Na praia Ver os amigos relaxarem E tomar uma gelada Vou fugir Quero sumir do mapa De esquecer os problemas Que o dia nos dá de graça Quero férias Quero férias Vou viajar pra praia Ver os amigos relaxarem Ver os amigos relaxarem E tomar uma gelada Vou fugir Quero sumir do mapa Esquecer os problemas Esquecer os problemas Que o dia nos dá de graça Quero férias Vou viajar Pra praia Pedrinho é uma criança especial Que enfrenta dificuldades diariamente Para passar por tudo isso Conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros Que o ajudam A vencer Cada obstáculo Sem eles Pedrinho nunca conseguiria Enfrentar o temível dragão Que impede Que todos levem Uma vida feliz no castelo Para quem enfrenta Um dragão por dia Uma mão amiga Sempre é bem vindo Por isso Pedrinho precisa Da sua ajuda também Contribua com a escola Antônio Francisco Lisboa E transforma a vida De vários pedrinhos Eu sou recicladora Eu me considero Uma profissional No que eu faço Tudo que eu conquistei Eu devo a esse trabalho As pessoas não conseguem entender Quanto é importante Pra quem trabalha nisso Não me vejo fazendo outra coisa Eu gosto do que eu faço Mais um bom motivo Para você separar o seu lixo Selecionadores de materiais recicláveis Incentive esta profissão Já parou pra pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance Outras dependem de um gesto de solidariedade E nesse momento Viver significa muito mais Do que a busca por felicidade ou realização A AAPCAM A AAPCAM é uma instituição Sem fins lucrativos Que presta assistência A pessoas com câncer AAPCAM Nós acreditamos na vida Estamos de volta E agora a gente vai assistir Uma matéria Da história de um pai Que deu uma herança Para os filhos Que é a música Eles montaram uma banda E a gente vai conferir melhor Agora na matéria Você já imaginou Uma reunião em família E um estúdio de música Ao som de rock pesado? Esta é a rotina Pelo menos algumas horas por semana Dos Oliveira Israel é músico desde os anos 80 Os filhos desde pequenos Por influência do pai O gosto musical é o heavy metal Eles sempre me viram tocando Tocando baixo, cantando E aí a Iris começou a ter gosto pelas músicas O Emanuel já começou um pouquinho mais tarde Mas eu e a mãe dela Sempre ouvimos isso em casa Ainda bem que eles não descamparam Para ouvir outras coisas Eles começaram a ouvir isso Porque a gente não consegue ver outras coisas É metal, metal e metal Iris é a caçula Ela tem 12 anos Foi admiração pelo pai Que a fez escolher o baixo Como um instrumento Achei o baixo mais bonito Mais divertido de tocar Eu ensinava a Iris Já faz uns dois anos Mais ou menos Eu ensinava a Iris a tocar baixo Acabei comprando uma guitarra Para ajudar o estudo dela Para não ficar baixo com baixo Começamos a tocar Eu comecei a tocar umas músicas dos outros Aí comecei a fazer uns riffzinhos Comecei a gostar de tocar guitarra Aí no meio dessa história Entrou o Emanuel Batendo no sofá E o Emanuel E o Emanuel De 15 anos Optou pelo instrumento Que dá ritmo E aceleração ao rock A bateria Comecei olhando as minhas bandas favoritas Que é Cradle of Field, Destruction, Slayer Creator, Carnival Corpse E Testami Eu comecei a ficar com mais vontade de tocar No fim da história A gente acabou dando uma bateria para ele Compramos o pedal duplo E começamos a praticar pedal duplo também E aí começamos a fazer música própria Cada um escolhendo um instrumento Só poderia os levar a um caminho Uma banda em família A paixão pelo rock Que pulsa na veia dos Oliveira Deu origem a banda Opression O trio toca junto há um ano E possui seis músicas autorais Eles acabaram dizendo Uma vez Ah, mas tu tá com pressão Tá insistindo, tá insistindo E eu não consegui achar outro nome de banda Aí foi Opression Não dá para ser o nome da banda Opressão Opressão em português não dá Então coloquei Opression e ficou Apesar da rotina de banda se misturar Com o ambiente familiar O ensaio é coisa séria Cada um toca pelo menos uma hora por dia Um sonho, um sentimento Que passa de pai para os filhos Uma sintonia alcançada em família Todo dia vendo eles tocar Vendo o crescimento deles É o que toda mãe gostaria, eu acho Ainda acho que um dia a gente vai sair do país E para outros países Estados Unidos Rússia, Canadá Tocar Isso aí, o que acharam vocês que tem Vários estilos musicais? Que mata, meu som é isso Quando ele ligou o que, o cara falou Destruction, meu querido Inclusive eu amorei com um cara Que tocava com Israel já há um tempo E conhecia ele, a filha dele Eles tocam pra caralho É, não, bem E só ali que dá pra dizer Que é, que vem Som pesado, né Eita, louco E o cinegrafista que foi fazer a matéria Comentou aqui com a gente Que eles têm estúdio em casa, né Tu que tem estúdio em casa Como é que é poder ensaiar ali Gravar tudo Cara, é É liberdade total, né Pra gente ter ali Sem ter tempo correndo Pode levar Um mês pra fazer uma música Ou não, sabe A gente ensaiava A gente ensaiava em estúdio 15 da Maria Gastava 50 conto Duas horas E a gente, bah É, acho que é É justamente essa liberdade Assim, de tu ter o tempo Que tu quiser Pra fazer ali Pra compor, né Tu tá em casa Tu pode ir lá fazer uma torrada Comer, voltar Só que é mais ou menos isso E a gente ensaia na casa Agora todos os nossos ensaia É na casa do João Que aí não tem custo, né É claro que a gente tem menos equipamento Mas a gente tem cuba de guitarra Assim, o necessário É necessário Foi nossa Tem mesa E faz diferença Enseia no estúdio Fica mais profissional Fica, fica Mas não também pra criar É pra criar não Porque a gente já imagina Tipo, a gente toca aquilo Ouvindo aquilo Mas, ah, vai ficar assim Sim, vai ficar assim E tal Aí quando chega na hora do show Que nem onde? Lá na concha Tá uma maçomzeira Monstra Assim Não é que nem se é No coro do João Ali, tá tudo Mas baixinho Claro, a gente não pode Batetinha de bambu Camiseta em cima da caixa Na caixa Fazer muito barulho É, nós vizinhos tinham, né Mas o cara tem que Pelo menos passar as ideias ali Das músicas E saber como elas são Pra depois chegar E vai ter valendo, né Sai, sai, sai A pra repertório de show É normal também É só repassar as músicas ali Pra não ter erro E deu pra bola E pra criar Pra criar também é de boas, né Porque os efeitos De pedal, de guitarra Tem como botar o teclado na mesa Tem como Tudo que a gente usa Tem como tá lá Tem como a gente colocar lá No nosso ensaio Os instrumentos Escalete, tudo Então a gente consegue criar Dá pra criar de boas Claro que estúdio Fica um som mais Mais rico Mais rico, né Mas o preço é meio Mas o preço é salgado Mas o preço é salgadão É, vocês comentaram Que tocaram na concha acústica Bom demais Que lugares abrem as portas Pra vocês se apresentarem Aqui em Santa Maria Bem, a gente é novo ainda Eu, por mim, falando assim Eu acho que Tempo a tempo A gente vai Entrar nessas portas, sabe Mas eu acho que tem vários lugares, né Vocês são da noite E eu sou caseiro Ah, no caso Eu sou da casa Eu sou sabadão Filme Videogame Em casa, assim Lugares que Lugares assim De Santa Maria Que abre espaço Pra som autoral, né Que assim como pra nós É difícil Pra todos os artistas Independentes De som autoral Em Santa Maria Também é Mas Circuito de festival Independente É o principal, né A gente ia pra agora Pro Pro Rocha & Roll Lá em Caçapava do Sul E é um circuito Que vai nós E mais umas 10 12 bandas Nós íamos, né Nós íamos Não vamos mais Mas Problemas financeiras Mas é um lugar Tem, por exemplo Tem o Rocha & Roll Que abre espaço Tem o Grito Rock Também Tem vários festivales Tem o Macondo Circus Que abre O próprio Voz Claro que é por umas bandas Até um pouco mais conhecidas No cenário independente Por ter mais anos De tempo Ter mais tempo De carreira e tal Mas o Macondo Circus É um também Um festival aqui em Santa Maria Que abre espaço Pra som independente O Dia Mundial do Rock Projeto Voz Ah, tem vários Assim Tem como Tem, por exemplo Tem um site Que é o Toque no Brasil TNB Que tu se inscreve lá E ali tu fica acompanhando Todos os festivais Que tem no Brasil De som independente Qual é o cachê Se paga a passagem Pro cara aí e tal E ali tu consegue Se tu se mexer Tu consegue arrumar show Claro que tu vai tocar Com mais 10 bandas e tal Mas sempre tem público E dá pra se tornar Dá pra se tornar Dá pra isso Fala agora na questão financeira Que não vão num festival Por causa do dinheiro Tem festivais que vocês Gastam mais do que ganham Pra ir tocar? Vai Inclusive a gente Tenta evitar A gente não põe nesse Porque o cachê seria Pela porta Vai saber quantas pessoas vai A gente pode botar Nosso bolso Mas depois chega lá E não recebe É, saindo no 0 a 0 Acho que 0 a 0 E tocando Tá valendo A gente sempre pede Se torna conhecido Ali naquele show Querendo ou não A galera independente A gente tem que investir Na nossa própria grana Às vezes entra um pouco Da grana da banda E acaba sendo gasto Na própria banda Nós estamos mais ou menos Nessa A nossa tática Se for pra sair daqui É pra não sair perdendo Pelo menos não sair perdendo Porque tem várias bandas A Rhinoceronte Por exemplo É uma banda que Hoje é uma já É uma banda Já bem grande Assim do cenário Independente Que é daqui de Santa Maria Faz um baita de som Mas eles já fizeram Desse tipo de indiada Sabe Sim, no início Era esse tipo de indiada E nós não estamos Querendo fazer Essas indiada Até porque É um custo alto E o trabalho É muito grande Tem que se deslocar Até tal cidade Pra tu sair perdendo Pra tu pagar Pra tu tocar lá Não lembrar Que a gente é universitário Exitário Tem mais a faculdade Tem outras coisas Que comer Aí pelo menos Pelo menos Então nós não sair perdendo Se nós conseguir Ir pra um lugar Pra nós tocar E não sair perdendo Já é válido E tem como É só saber se mexer Tem bastante festival Aqui em Santa Maria Tem quatro festivais Só aqui em Santa Maria Tem quatro festivais Que abre espaço Pra som independente E nós estamos querendo Entrar agora Já entramos no Projeto Voz Queremos tocar em outros festivais Que tiver aqui em Santa Maria É, quem quiser Falam com nós No Facebook E de Tocando churrascos Tocando churrascos Tocando churrascos Tocando churrascos Tendo churrasco e cerveja E tem, por exemplo E de casa Assim, daqui O Boteco do Rosário Como a gente falou Abre espaço Pra som independente O Macondo Sim, o Macondo também Claro, todos esses lugares Tocam tributo também Boteco do Rosário O Macondo toca tributo Mas também abre espaço Pra som independente Som autoral Pegue mais uma música Pra vocês Então, agora Pra encerrar esse bloco Concordate Com 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 De todas as minhas vontades era te ter meu bem Mas a minha ansiedade só me atrasa Há um muro na minha frente, baby Quero derrubá-la agora Só pra derrubá-la fora com você Sentir o vento no rosto E eu não vou pagar imposto pra te ter Yeah Só uma vez que se encontra outra metade dentro de um outro alguém Quero caminhar contigo, baby Vamos pegar a estrada Ser feliz não custa nada Só querer Sentir o vento no rosto E eu não vou pagar imposto pra te ter De todas as minhas vontades era te ter meu bem Eu não vou pagar imposto pra te ter meu bem Eu não vou pagar imposto pra te ter meu bem ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria Sexto andar do prédio da Cacisme Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alargamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito Metalinha Supervidro E Blasboy Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167 Junte-se a nós! Estamos de volta com o Estúdio Cultural E você aí de casa tem alguma coleção, pode ser de caneta, palheta que a gente estava comentando aqui Agora tem uma matéria sobre colecionadores que a gente vai conferir O que as pessoas costumam colecionar Aparecida Bolzã começou a juntar miniaturas encontradas em ovos de chocolate na década de 90 Atualmente ela possui cerca de 5 mil peças vindas de diversos países E ela afirma que não pretende parar por aí Colecionador é muito ambicioso Porque assim ó, tu vê um brinquedo que tu não tem E se eu vejo um brinquedo que eu não tenho Eu quero Ah, quero De qualquer jeito vem E não é que vem mesmo A colecionadora lembra de uma situação especial e improvável que passou Na busca por uma peça inédita Fui atrás do menino, ele só tinha o baú Eles que levou os brinquedos no colégio e roubaram o tubarãozinho E eu dizia, não, mas o Espírito Santo vai mostrar onde é que está esse tubarãozinho E passou, 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 acho que um ano, dois Essa minha amiga ajuda assim a fazer, pegar roupa, as coisas assim pra doar pras pessoas E eu não sei como é que numa sacola tinha o tubarão, tu acredita? Para alguns, a paixão por colecionar pode ir além da diversão Vinícius sempre foi fã de aviação E atualmente é presidente do grupo de plastimodelismo de Santa Maria A atividade reproduz miniaturas e réplicas fiéis de navios, aviões ou automóveis Ao longo da minha descoberta desse hobby, que é o plastimodelismo Eu descobri que ele tinha outras questões que também eram muito interessantes pra mim Como, por exemplo, a pesquisa histórica E não é por acaso que eu acabei me tornando professor de história também Tiago é outro aficionado por coleções Mas a dele é de Tasos Uma espécie de disco pequeno com figuras e animações Que ele começou a juntar aos sete anos de idade Hoje, o hobby pode virar negócio Com quase todo o acervo completo Ele se inspira em programas de TV Que mostram quanto uma pessoa é capaz de pagar por diversas coleções Tipo aquelas caixas que eu mostrei ali E dali tem muita gente que guarda nos Estados Unidos Caixa e caixa de qualquer material E vende depois, né? Por preço não é tão caro, mas vale bem mais Por isso que eu estou guardando também Mas nem todos os colecionadores Pensam em abrir mão do acervo juntado durante anos De jeito nenhum Mas se me oferece 100 mil por elas Eu não... Pode ser até 500 mil Não vendo de jeito nenhum Diferentes manias, mas com um sentimento em comum A paixão por colecionar objetos Que trazem afinidades, prazer ou simplesmente diversão E vocês têm ou já tiveram alguma coleção? Eu já tive coleção de latinha quando eu era criança Latinha de cerveja, de qualquer coisa Eu não tive nada Tinha tazos também, agora eu vi os tazos ali É, eu tinha tazos, mas não colecionava É, eu tinha vários tazos Eu tinha tazos, olha aí, tazos O problema do tazos é que eu não conseguia colecionar É que eu batia tazos e perdia tudo Aí eu não tinha, quando eu colecionava O cara batia tudo É o risco, né, cara? Você tem a sensação de vir dois tazos no salgadinho Não tinha os Master Tazos, aqueles também, que eram grandões Eu me lembro dos tazos do Bob Esponja Foi quase que eu consegui chegar Pô, esse eu não lembro, cara Ah, esse não é da meta, cara Esse é da sexta, série, sete Não, esse já não É, tu já é mais velho É, eu me lembro que eu quase cheguei nas 40 Mas aí eu comecei a bater Porque eu me lembro que eu não batia tazos Pra mim conseguir chegar nas 40 Eu comecei a bater quase que fiz tudo É uma palheta também É, uma palheta Mas músico geralmente tem coleção de palheta Vocês nunca tiveram? Eu tenho, eu sempre tive muita palheta Mas não dá pra dizer que eu colecionei Porque não era por coleção Eu tinha, tipo, 10 palhetas igual a essa aqui, por exemplo Aí o colecionador de palheta mesmo é aquele que, tipo Ah, comprou uma palheta do Beatles Aí eu achei uma palheta da Iron Menden Esse é o verdadeiro colecionador Palheta é difícil, cara Eu só tinha muita palheta porque eu gostava Palheta é uma coisa, assim, do capeta Palheta sonha, já aparece Tu larga ela na mesa, assim Tu olha pro lado e já não tá mais É, palheta é bizarro Eu, pelo contrário, eu nunca tive palheta Eu me lembro o Matheus, o Matheus tinha um pote, assim Um potezinho que ele guarda, assim Eu me lembro que era um guru, né Que tu guarda os potinhos Eu me lembro que, tipo, eu cheguei lá numa semana Tinha umas 10 palhetas Aí deu, deu duas semanas Que eu ganhei umas palhetas Cara, o pior que é, velho A dimensão das palhetas perdidas E o pior é que é caro Isso aqui é caro É 2,50 Aí o cara perde, tipo Como fez o Matheus Perdeu 10 palhetas de 2,50 Então já se foi 25 conto nessa brincadeira Negócio é só os dedos, né Pra tocar Ou pegar os cartão velho Ou ônibus Ou recorta Ou taza Pode ser mais Na época do disquete Inclusive eu já tinha Já tive palheta de taza, cara É? Só recortava assim Eu dei disquete Assim, disquete Eu tinha Eu pegava e quebrava E cortava E achei Esse dia eu tava na casa do vídeo E ele tinha um cartão lá Eu não sei o que entendeu Era um cartão lá Não, não Era o Onocard Era o cartão do Banco do Brasil Ele foi lá e cortou o cartão dele Lá e fiziam umas 3 palhetas, né Ei, que chinelagem É que não é É economizar, né Palhetas é caro É, então Existe até um grampeador, né Existe com É, que tu bota no cartão Aperta e sai a palheta Já pra cantinho Então tá A gente tava comentando antes Que a banda da vocês é nova Começou ano passado Mas esse ano Que vocês começaram a divulgar mais Fazer shows E como tá sendo o retorno Tá sendo boa a aceitação Do público Os fãs por aqui Bá, tá sendo Bá, tá sendo Bá, eu vou ser Se assim pra mim Tá sendo muito massa Tá sendo muito massa Tipo, ontem assim Ontem vem uma galera Assim conversar comigo Porque eu sempre fui assim Meio quietão Assim pra andar na rua Assim, e aí Eu tava andando assim Quando veio Parou uma pessoa Assim, e aí Bá, bota massa Tem um show E quem que é Essas pessoas, né Bá, vira um show Na concha E eu pago Que massa Vira um show Na concha E curtiram e vieram Bateram um papo comigo Deixa eu ver Outro, bá, por mensagem Por Face também Mensagem por Face Vem uma galera A gente tá tendo um Feedback, né Positivo Vem esse dia Uma menina perguntar Se nós íamos fazer Show em Porto Alegre Pra mim, sabe E nós básicos De que nós puderam Vai fazer show em Porto Alegre E ela, bá, quando tiver Me fala aí Que eu vou ir e tal E, deixa eu ver Bá, pra mim Essa mensagem de Face Teve várias, assim E como é que é Esse retorno pra vocês Sabendo que a banda Não completou um ano ainda Mas já tem tanta gente Que gosta, que aprecia A música de vocês E vem comentar Ah, legal, né É tipo, é a confirmação Da tua ideia ali Tipo, a gente tem a ideia De que, sei lá Nós temos gostos musicais E influência A gente tem uma certa ideia Que a música pra nós é boa, né Mas, escutar de fora Assim, é uma confirmação, né Cara, a gente Pra mim vale mais que dinheiro Assim, eu sempre Sente o melhor Sempre achei que O reconhecimento musical Assim, que a gente Adquire na vida Assim, eu acho Bá, algo que não se compra, sabe Não adianta chegar lá Porque sempre tem aquela Aquela história, né Bá, a música não se faz pros outros Você faz pra si Mas dever alguém Curtir tua música E dever uma galera Assim, que vem conversar contigo E diz que o som foi massa Que o show foi massa É importante também Com certeza é boa Às vezes, às vezes Eu acho essa frase De assim, tu não toca pros outros Toca pra si Eu acho às vezes Meio mentirosa Claro que tu pensa em ti Na hora que tu tá fazendo A música pra ti Fazendo o teu som Mas na hora que tu toca em público Tu quer ver a galera curtindo Obviamente, nem todo mundo vai gostar Tem gente que não vai gostar Tem gente que vai falar mal E tudo mais Mas o que interessa pra vocês É quem gosta É quem gosta É, a crítica sempre vai existir Não tem E já teve também Já tive Já descobri Já te descobri Olha aí Não sei Já descobri Galera que não gostou Assim Acontece, cara Acontece Não tem problema E a resposta Eu só ia falar Que não tem como Uma queda Com o Zinho Romano Não, tem gente que não gosta De Beatles, cara Tem gente que não gosta De Beatles Tu vai dizer que os caras São bons É É, meio complicado Questões de gosto De gosto estético Assim o cara Não tem como E a resposta de vocês Pra esse público Vai ser a gravação de CD? Vocês têm esse plano? Temos Futuramente Futuramente Nós vamos lançar Mas às vezes É que às vezes A gente tem umas ideias Meio breve E às vezes As coisas mais Mais de longe Assim O CD assim A gente já pensou Vamos gravar esse CD Mas a gente quer Pro ano que vem Tem mais caminhada Tem mais caminhada Tem que terminar Participar de mais festival Aqui em Santa Maria Com mais pessoas A ideia é ter Nós tentar pelo cantar Se o CD Sim Por causa que Tá tendo esse reconhecimento Assim Na internet E como A internet hoje em dia É uma baita Ferramenta de comunicação Assim, né Eu acho que Com o tempo Se a banda Der certo Como a gente espera A gente vai conseguir Fazer esse projeto Educatários E aí Que eu vou ceder ano que vem Porque música tem Sabe Nós damos Um chute na moita Sai uma música Sabe E nós temos que ser Contê Por causa que a gente Não tem tempo Para ensaiar Toda semana Sabe A gente sai uma vez E aí às vezes Tem música que fica Tipo Ali na bacia Ali esperando Água morna Ali E tem que ensaiar Para show E vai chegando Uma ideia nova É Tem faculdade Mas aí É um trabalho A longo prazo Mas claro Também a gente pensa isso A gente tem que ter mais Mais pessoas Conhecer Conhecer No Rio Grande do Sul Conhecer Para nós Conseguir Ter condições De lançar um CD E para o pessoal Que está assistindo Então Que quiser entrar Em contato Com vocês Acompanhar as novidades Qual que é o link Na internet Facebook Banda Bueno Sábado Cloud Aí se botar lá Bueno Vai aparecer Né Uma página É A melhor coisa É entrar no Facebook E ali E ali Lá a gente Ele direciona Youtube Tem o clipe nosso Lá Bueno Música Sábado Bueno Oficial Acho que é o Youtube Bueno Oficial E tem A música nossa Apesar Que também está no Youtube Bueno Apesar E quem quiser fazer contato Também Fala com nós No Facebook Lá Todas as nossas Publicações Na página Tem Nosso Nosso perfil Lá É só Conversar com qualquer Lá na página Do Facebook Está lá Tem tudo Nós temos o Twitter Tem Soundcloud Também Para baixar as músicas Da banda É a gente deixa Quem quiser baixar Baixa Não precisa pagar nada E aí Tem lá Da página do Facebook Por enquanto Dá para achar Em todas Dá para achar Em todas as redes sociais Então tá A gente agradece Muito a presença De vocês aqui Agradece Quem interagiu No Facebook E Obrigada a vocês Que acompanharam Nosso programa Fiquem com o som Da banda Bueno Aí essa música Ao vivo A gente faz Ela é um pouco Diferente Mas aí Como a gente está Aqui no momento Acústico Formato diferente Ela é uma música Bem MPB É uma música É uma música Lá, lá, lá e a lá, se nossa vida mudar, você se aproximar, eu vou querer te dar Tudo que tu sempre quis, família, filhos e ter nosso lar Foi muito bom reencontrar e ver no seu olhar o coração pular O meu capotou assim, deixando tudo de pernas pro ar Lá, 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 Vem se jogar nos meus braços E juntar nossos passos Caminhar sem fim Tu és minha fonte sim Preciso de ti pra viver em paz 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 Inscreva-se